Faz tempo que tem algo me incomodando profundamente, mas está entalado que não é possível que só eu esteja pensando isso. Gente, nós estamos normalizando crianças e adolescentes dançarem músicas de conotação sexual. São músicas que falam sentadona, socadona, vai sentando. Se você é um adulto que consome esse tipo de música, você está no seu direito, mas nós não podemos normalizar para uma criança que ainda não tem a sua realidade de mundo formada, normalizar esses comandos de senta aqui, vai mostrar o peitinho para mim, como diz uma letra de uma música que um tempo desse viralizou. Gente, como que nós vamos proteger nossas crianças num país que está em segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual de crianças e adolescentes? O Brasil está em segundo lugar no mundo. Só pede para a Tailândia. Gente, isso não é normal? Em 2021 saiu uma matéria, tem mais de 500 mil casos por ano de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. É meio milhão de casos. Isso são os casos que são denunciados e os casos que não são denunciados. E a minha maior preocupação é como que nós vamos proteger uma criança dessa dizendo para ela, olha, se um tio, um avô ou qualquer estranho falar para você sentar no colo dele, você não vai sentar. Se alguém pedir para ver seu corpo, para você levantar a blusa e mostrar o seu peito, você não vai mostrar. Se alguém pedir para você tocar aqui ou fazer alguma coisa, você não vai fazer. como que nós iremos falar isso para uma criança, se ela está acostumada. E para ela já é normal, no almoço e domingo, ouvir essas músicas. Ou os pais gravarem dançando porque é bonitinho. Tem muito adulto achando bonitinho a criança dançar uma música que não é para a criança. Eu te faço uma pergunta, sexo é para a criança? Sexo não é para a criança. Então por que música que tem conotação sexual é para a criança ouvir ou para a criança dançar? Participei de um projeto onde, dentro de uma comunidade, eles reformavam casas de famílias e são realidades onde você vê, por exemplo, cinco crianças dormindo em um único quarto. São crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Nós estamos falando de crianças que dormem com avô, com tio, com primo. E essas crianças estão crescendo, ouvindo coisas que não é para elas ouvirem. Essas crianças estão sendo construídas. A mente dela, o senso de segurança dela está sendo construído. E nós estamos normalizando quando a gente relativiza e fala mas é só uma dancinha, que caretagem, é só uma dancinha. Pode ser só uma dancinha para você que já é adulto e deve ser um bom entendedor, mas e para uma criança que em sua natureza é inocente, não tem maldade? Não adianta fazer maio laranja para falar contra o abuso sexual se nós estamos sendo coniventes o resto do ano. Estamos normalizando uma coisa que não é normal. Se você é um cantor, um profissional da música e você quer alcançar um público infantil, então faça música para a criança. Você pode achar até que é uma besteira, que é uma bobagem, se você nunca sofreu abuso sexual. Ou se você não tem perto de você um amigo ou um familiar que sofreu abuso sexual. Você não tem noção do que o abuso sexual causa na raiz de uma pessoa, na mente, na visão de mundo dela, os traumas que são atrelados, os traumas que precisam de anos de tratamento, de terapia, de acompanhamento para essa pessoa ter uma vida normal. Se você é pai, se você é mãe, tio, avô, se você é um adulto responsável, não ache normal as suas crianças ouvirem esse tipo de música em colégio, em festividade de colégio, em almoço do aniversário do amiguinho, porque isso não é normal, isso não é saudável para uma criança. E ela está sendo exposta a algo como normal, que não é normal. Criança tem que brincar, criança tem que estudar, criança tem que ser feliz, criança não tem que estar pensando em sentada, em rebolada, em cronografia sensualizada. Como adultos, é o nosso dever proteger as nossas crianças. Não adianta depois se desesperar ou fazer postezinho de maio laranja se você não está fazendo o básico no resto do ano. Sim, porque isso é básico. Sentar e conversar com a criança, orientar ela é básico. Não pode ser que está todo mundo achando isso normal, gente, de verdade. Se você é um adulto e acha isso totalmente normal, ver uma criança rebolando, dançando uma música com conotação sexual, de verdade, eu não sei nem o que te dizer.